Xiaomi Mi 11 Lite 5G A pedido de um inscrito aqui do canal, hoje eu vou fazer uma análise completa sobre esse aparelho Ele é um intermediário da Xiaomi que vamos ver se hoje vale a pena levar pra casa Mas antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve, compartilha o vídeo com um amigo Ativa o sininho para não perder os vídeos novos que estão saindo toda quarta e sábado às 19h E comenta aí embaixo alguma ideia que assim eu possa estar trazendo vídeos mais relevantes pra você Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao Análise Geral Então é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo O Xiaomi Mi 11 Lite 5G é um aparelho que vem custando na casa dos 2 mil reais É deste valor aí pra cima que encontramos ele na maioria das lojas Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra você que quer encontrar este aparelho por 2 mil reais Mas devo fixar aqui que é interessante você ficar de olho em promoções E se o preço baixar um pouco mais vai valer bem mais a pena Mas enfim, ele é um aparelho que vem atualizado de fábrica com o Android 11 e MIUI 12 Não vai ter problemas de compatibilidade com aplicativos Mas talvez pode ficar acabando por fora de algumas novidades que achar um implemento nos aparelhos Mas nada de tão grave Isso acontece por ele não ser um dos aparelhos mais recentes aí da marca Ele tem um ótimo processador, sendo ele o Cryo 670 de 2.4 GHz Seu chipset é o Snapdragon 780G, já é um chipset focado aí para games Sua GPU sendo o Adreno 642, vindo com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno Não sendo expansível com o cartão de memória Este é um ponto negativo Mas você pode optar pelo armazenamento em nuvem Esse conjunto oferece um bom desempenho para o aparelho Tanto para tarefas mais simples, multitarefas Alguns jogos mais pesados com gráficos mais altos Outros com gráficos um pouco mais baixos Vai depender bastante da otimização para o Mi 11 Lite Como ele tem uma boa quantidade de memória RAM Você vai conseguir aproveitar bastante da função de multitarefas Sem que o aparelho tenha travamentos Vamos falar agora da tela Já que ele tem um display grande de 6.55 polegadas com a resolução Full HD Plus Sua tela é do tipo AMOLED com uma taxa de atualização de 90 Hz Vindo com a proteção extra do Gorilla Glass 5 É um aparelho que consegue te fornecer uma boa imersão Afinal ele tem uma tela grande Com alta definição e ótima qualidade Como a sua tela é do tipo AMOLED Consegue ter contrastes mais fortes e cores mais vivas Assim te oferecendo imagens bem mais bonitas Tendo uma ótima fluidez pela taxa de atualização de ser de 90 Hz Ou seja, jogos que passam de 60 fps Você vai conseguir ter mais fluidez até 90 fps Que serão mostrados ali no display E sem contar a proteção extra com o Gorilla Glass 5 Que evita bastante dor de cabeça entre pancadas e quedas Vamos falar agora das câmeras Já que ele tem um conjunto triplo de câmeras traseiras Uma principal de 64, uma secundária de 8 e mais uma de 5 megapixels Câmera frontal de 16 Traseira gravando em 4K e frontal em Full HD ambas a 30 fps Com este conjunto você consegue ter fotos com ótima qualidade E gravar vídeos com altíssima definição Mesmo que não sejam as melhores câmeras do mercado Você consegue ter ótimos resultados com este conjunto Interessante que ele tem uma função de slow motion que grava em até 120 fps Trata para carregamento padrão USB-C 2.0 E tem uma bateria que poderia ser bem melhor de 4.250 mAh Consegue segurar um dia inteiro tranquilo sem precisar carregar Isso com o uso mais moderado Mas cara, pelo preço hoje em dia eu não recomendo você levar para casa Ele não é um aparelho ruim, é um bom smartphone Porém por R$ 2.000 você consegue pegar aparelhos bem melhores Um exemplo é o Galaxy S20 FE Que tem uma configuração bem superior Temos como exemplo também o Poco X4 GT Poco X4 Pro São aparelhos que entregam um desempenho bem melhor Sendo smartphones mais completos Então meu amigo, o vídeo foi esse Eu espero que tenha gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva aqui no canal Compartilhe o vídeo com um amigo E ative o sininho para não perder os vídeos novos Que estão saindo toda quarta e sábado às 19h E comenta aí embaixo alguma ideia Que assim eu possa estar trazendo vídeos mais relevantes aqui para você Então por hoje é só Aguante o próximo vídeo Um grande abraço Com Deus e falou Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Tchau, tchau.